Traz uma cerveja O pai não tá cheio E é da baile bom Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu tô aqui no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu tô aqui no meio Galera, me mata E a festa fervendo O pai não põe assim E vamos espreme Galera, me mata E o salão fervendo O pai não põe assim E vamos espreme Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu tô aqui no meio Espreme, espreme que o salão tá cheio Espreme, espreme que eu tô aqui no meio A samba tocou no baile do riquinho A festa tava boa, nada mesmo pra olhar Cheguei pra conferir um lance de cartinho A vida era boa, nada mesmo pra chegar Fui conversando enquanto a samba lá tocava Quanto mais nos entendia, mais da perto eu chegava Eu nem sabia que a moça tinha dono Quando sentia o engano, parecia me empregada Ai, ai, o mal comia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, o mal comia no forró Ai, ai, acabei ficando só Bem, bem O samba tocou no baile do sardinho A festa tava boa, nada mesmo pra olhar Cheguei pra conferir um lance de pertinho A vida era boa, nada mesmo pra chegar Fui conversando enquanto a samba lá tocava Quanto mais nos entendia, mais da perto eu chegava Eu não sabia que a moça tinha dono Quando sentia o engano, parecia me empregada Ai, ai, o mal comia no forró Ai, ai, acabei ficando só Ai, ai, o mal comia no forró Ai, ai, acabei ficando só A gente vai descer com aquele chupinho Ai, ai, ai Tassos amigos, tassos amigas Tassos amigas Tassos amigas Tassos amigas Tassos amigas Tassos amigas Tassos amigas